Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje para gravar um vídeo de meta 18, falando para vocês um pouquinho sobre as relações métricas no triângulo retângulo, certo? Até então, a gente estava trabalhando com essa relação aqui, que é o Teorema de Pitágoras, com A² igual a B² mais C², certo? Mas existem outras relações que a gente consegue determinar. Então, o primeiro passo é traçar a altura desse triângulo retângulo, que faz 90 graus, a altura H. E com ela, a gente consegue criar mais um triângulo menor aqui e um triângulo um pouquinho maior, totalizando três triângulos, contando com o de fora aqui, certo? E com isso, a gente vai fazendo semelhança entre eles e a gente consegue estabelecer relações que chegam nessas fórmulas que vocês estão vendo, tá? Tudo por proporção, a gente faz por semelhança, certo? Mas o objetivo daqui não é ficar fazendo essas proporções, eu apresentar a formulazinha para vocês e a gente conseguir aplicar isso, certo? Algumas eu vou fazer alguns comentários aqui para justificar por que ela é assim desse jeito, da onde que veio, tá? Mas o objetivo principal é a gente conseguir aplicar essas formulazinhas, ok? Vou falar dessa daqui, ó, do A vezes H igual a B vezes C, tá? Da onde que ela veio. Foi feita uma proporção, tá? Mas que proporção? O que eu comparei? Eu comparei o triângulo menor com esse triângulo grande aqui. Os dois são triângulos retângulos, então, a hora que eu escrevi A está para C, eu quis dizer que a hipotenusa do maior está para a hipotenusa do menor, certo? Assim como a altura do maior está para a altura do menor. O B faz o papel também de altura aqui no meu triângulo retângulo, certo? Nesse grandão. E a altura do meu menorzinho é o H, então, ficou B sobre H. A hora que você multiplica cruzado, você chega nessa relação aqui, certo? Bom, e daí depois dessas duas aqui, do B quadrado igual a A vezes M e C quadrado igual a A vezes N. Eu não vou montar as duas igualdades, mas eu vou chegar nessas duas igualdades, tá? Então, eu fiz assim, eu considerei igualdade A ao quadrado, como que eu posso escrever? Como A vezes A. Só que o meu A lá no desenho, ele também é o quê? Ele é M com N, M mais N. Certo? Aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui embaixo? No meu segundo Azinho, eu tirei e coloquei M mais N. Aí, eu fiz a distributiva, certo? Ficou AM mais AN. Só que pelo teorema de Pitágoras, o meu A ao quadrado também, ele é igual a B quadrado mais C quadrado. Da onde eu chego à conclusão aqui, ó. Que, então, meu B quadrado é igual a A vezes M e meu C quadrado é igual a A vezes N. Certo? Que as formulazinhas que eu apresentei aqui pra vocês, certo? É, uma dica que eu dou, né? Como que eu sei que eu vou usar M e N? O C, ele tá bem pertinho do N. Então, C quadrado é igual a A vezes N, ó. A e N. E o B? B quadrado é igual a A vezes M, ó. Porque o M tá mais perto do B, certo? O M e o N são chamados de projeções dos catetos sobre hipotenusa, certo? E eu gostaria de falar também um pouquinho dessa daqui, ó. Do H ao quadrado igual a N vezes M, tá? Então, eu fiz assim. Eu peguei aquela primeira que eu mostrei pra vocês, do A vezes H igual a B vezes C. Eu elevei tudo ao quadrado, né? Ficou A ao quadrado vezes H ao quadrado igual a B quadrado vezes C quadrado. Só que nós sabemos que o B quadrado, ele é igual a A vezes M e o C quadrado é igual a A vezes N, certo? Então, eu substituí isso aqui na fórmula. Então, ficou B quadrado é A vezes N e C quadrado é A vezes M. Só que A vezes A é A ao quadrado, certo? E daí, como eu vou ter A ao quadrado dos dois lados, eu posso eliminar aonde eu chego que A ao quadrado igual a N vezes M, certo? Ah, professora, aqui você trocou, você escreveu B quadrado igual a A vezes N e C quadrado igual a A vezes M. Olha, tem desenhos que vocês podem se deparar que o M vai fazer o papel do N e o N vai fazer o papel do N, tá? Principalmente se esse triângulo tiver virado. Então, não tem problema. Por isso que eu expliquei desse macete pra vocês, né? Como que eu vou saber se o certo é B quadrado igual a A vezes M ou A vezes N? Olhe no desenho, tá? Se baseie pelo desenho. Então, se o M, ó, ele tá bem abaixo do B, é porque B quadrado é A vezes M. E se você tiver aqui o N, ó, ele tá bem próximo do C, então fica C quadrado igual a A vezes N. Eventualmente, pode sim estar trocado, assim, tá? Dependendo do desenho. Às vezes, na hora de montar o desenho, a pessoa chamou o M desse pedacinho aqui e o N desse outro pedaço aqui. Sem problemas, tá? Então, vocês podem se deparar com as formulazinhas. Essas duas, principalmente aqui, trocado o N com o M, não tem problema. Só que aí você se baseie pelo desenho, tá? Sempre vai ser fornecido o desenho. Mas você lembra que o B tem que ficar sempre abaixo de algum valor e o C sempre abaixo de outro valor. O que pode ter acontecido, por exemplo, aqui que nem eu troquei, né? É isso, pode ser que lá no meu desenho, aqui era o M e aqui era o N, certo? Sem problema nenhum, só daí você toma cuidado com isso na hora de utilizar as fórmulas, tá? Aqui eu tô apresentando pra vocês um desenho que o N tá abaixo do C e o M tá abaixo do B. Por isso que ficou AM pro B e AN pro C, certo? Pessoal, eu não vou fazer nenhum exemplo aqui resolvendo, porque eu vou deixar pra utilizar os exemplos ali com vocês explicando os exercícios, ok? No próximo vídeo, então, certo? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês e bons estudos! Um grande abraço pra vocês e bons estudos!